Tudo bom, pessoal? Quero começar a semana já gravando um vídeo pra vocês, alertando sobre algumas situações. Nós temos agora um furacão que se formou ali na costa norte do Brasil, inclusive, que está rumando para o Golfo do México. Deve atingir ali a região mais sul do Golfo do México. Talvez, até algumas pessoas especulando que talvez ele faça uma curva pra cima. Talvez ele chegue até o México. Não deve atingir os Estados Unidos esse furacão. Mas como nós estamos na época de furacões, e eu já passei por alguns aqui, vou inclusive contar aqui pra vocês, eu vou deixar esse vídeo e eu vou pedir pra vocês compartilharem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, que estão nos Estados Unidos, ou que estão vindo para os Estados Unidos, porque é muito, muito, muito importante. Eu, quando peguei o meu primeiro furacão aqui, e eu vou contar essa história pra vocês, aquilo ali pra mim foi... parecia um oba-oba, né? Assim, no começo, parece tudo sempre muito legal, porque a gente fala, nossa, vai vir um furacão, e aí, como é que vai ser? Meu Deus, e a chuva, o vento, como é que a coisa vai ser? Eu era muito, eu era moleque naquela época, tinha 20 anos. Pô, mas como é que vai ser? E é tudo muito emocionante até a hora que acontece. Eu via carro sair do chão, tá? O carro saia do chão. Não saia lá voando o carro, não. O carro saia, o carro levantou do chão aí, uns 30 centímetros, e ia batendo um do lado do outro, assim, parecia um... Ele levantava, batia, levantava, batia, levantava, batia, fazendo um do lado do outro, com a força que o vento tinha. Então, eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho o que que é, e vou dar umas dicas pra vocês, o que que vocês podem ter em casa, o que que vocês precisam ter, ou quando vocês devem sair, eu vou contar esse vídeo aqui pra vocês. Bom, primeira coisa, eu fiz aqui um relatóriozinho, pra vocês entenderem como funcionam as temporadas de furacão. E lembrando uma coisa pra vocês, os furacões só acontecem durante as temporadas de furacão? Não, eles podem acontecer a qualquer época do ano, tá? Então, não tem absolutamente nenhuma relação com as temporadas. Nas temporadas é onde ocorre a maior incidência, e esse ano, por causa do Laninha, nós temos previsões deles terem crescimento, eles terem aumentado o número de 30 a 40% de furacões a mais nessa época de furacões que a gente vai ter nesse ano, tá? Então, vamos lá. Na região das planícies, que é aqui, pega Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota do Sul, a temporada vai geralmente de abril até meio de julho, tá? Então, quer dizer, nós estamos nela aqui hoje, tá? Não teve nenhum que efetivamente bateu aqui em terra. Nós tivemos algumas tempestades muito fortes, nós tivemos alguns tornados, eu vou explicar pra vocês a diferença de tornado e furacão, mas não tivemos, graças a Deus, nenhum furacão forte batendo aqui nessa região, por enquanto, nesse ano, tá? Aí nós temos a região sudeste dos Estados Unidos, que engloba Mississippi, Alabama, Tennessee e Georgia. A temporada geralmente ocorre também na primavera, que é esse momento em que a gente está aqui. Na verdade, a gente está... Nós estamos quase chegando no verão já, então ela vai pegar aqui, vai até... Ali eu acho que ela vai até outubro, mais ou menos. Na região norte e meio-oeste, que pega o Iowa, Minnesota, Illinois e Wisconsin, geralmente aquela área não é tão atingida, mas acontece entre maio e julho, tá? Quando acontece ali. Historicamente, houve entre maio e julho. E a região oeste dos Estados Unidos, os tornados são bem menos comuns baterem ali, e a região do Pacífico, mas quando acontece, geralmente é no começo da primavera, tá? Porque a Terra vai girando assim, então começa de lá, vem vindo pro lado de cá. Vamos lá, vou explicar pra vocês. O que são os tornados, né? Que as pessoas confundem muito com furacões. São duas coisas totalmente distintas. A formação do tornado é a partir de uma tempestade severa e são tempestades rotativas. Geralmente, elas se... Geralmente, os tornados se originam na Terra, tá? Não é uma regra isso. Eu não sou meteorólogo, não sou estudioso disso, mas eu sempre escutei aqui. Formou na Terra, tornado. Formou na água, furacão. Tá? Então, fica uma forma fácil pra vocês imaginarem. Eu já vi tornado se formando. Eu lembro, eu tava em Miami, antivéspera de antivéspera de Natal. Deve ser lá pelo dia 22 de dezembro, 21 de dezembro. Isso, eu acho que foi... Nossa, eu não lembro o ano. Não lembro se foi em 2013, 12, 14, uma coisa assim. Eu tava dentro de uma loja comprando enfeite pra arma, pra arma, pra árvore, quando eu recebi uma notícia, uma notice no celular e começa a disparar em todos os celulares em volta e começou a olhar um ou outro. A gente começou a olhar alerta de tornado. Quando eu olhei pela janela, eu vi o cone formando. Da loja, eu tava dentro da loja. Mas formou, e aí ele formou, saiu de baixo pra cima e ele já veio de baixo pra cima também, subindo e desapareceu. Então, ele formou rapidinho e desapareceu. Essa é uma outra característica de um tornado. Ele geralmente forma rápido, acaba rápido, mas por onde ele passa, ele destrói. e ele geralmente é estreito. Os furacões, eles são muito largos, tá? Quem lembra aí do do Irma, se eu não me engano, em 2000, o Irma foi em 2015, 16, acho que foi 16, se eu não me engano, o Irma, ele tinha a largura da Flórida inteira. Ele era mais largo do que a largura da Flórida inteira. pra vocês terem ideia do tamanho dele. Então, isso é importante pra vocês entenderem, tá? Que a distração de um tornado, ela é muito mais precisa e por onde ele passa, ela é rápida. Ela não fica dias, semanas, meses, meses não fica no mesmo, mas dias aí, às vezes semanas, como ficam os furacões que viram depois em tempestades e eles continuam indo pelo país afora e indo embora. Não. O furacão, o tornado, ele forma e desaparece, tá? Furacão, geralmente eles se formam sobre águas oceânicas quentes, principalmente na região dos trópicos. Eles começam como depressões tropicais, certo? Aí eles se formam, eu fiz assim uma série de analogias aqui, mas desnecessário. Aí o que eu vou falar pra vocês aqui? Quais foram os principais furacões que atingiram os Estados Unidos desde que eu, pelo menos, me lembro? Antes disso, houve, tá? Mas eu não me lembro. Eu vou falar os que eu me lembro. O Andrew, que foi em 92, foi uma categoria 5. O Katrina, eu estava aqui nos Estados Unidos, no Katrina, eu estava em St. Petersburg, estava estudando em St. Petersburg, quando passou o Katrina ali na lateral de St. Pete e foi bater lá em New Orleans, acabou com New Orleans. Ele também chegou a formar como categoria 5, mas na época, na hora do impacto, quando ele passou por St. Pete, eu lembro que ele estava em categoria 4, eu lembro que os alertas que chegavam pra gente eram categoria 4. quando ele bateu em New Orleans, ele já estava em categoria 3, ele começou a perder força ali. O Rita, eu não me lembro dele, também aconteceu em 2005, chegou também à categoria 5. O Vilma, eu lembro do Vilma, também chegou à categoria 5, rebentou ali a área do sul da Flórida, Mar do Caribe, rebentou aquilo. O Ike, que aconteceu em 2008, não é o Ike Batista, mas foi o Ike, chegou à categoria 4, atingiu o Texas. O Sandy, que chegou em 2012, esse eu me lembro muito bem dele, categoria 3, também eu estava nos Estados Unidos quando ele bateu aqui. O Harvey, em 2017, que atingiu o Texas, eu lembro dele, não estava aqui no Texas em 2017, mas eu lembro dele. O Maria, que chegou à categoria 5, também, que arrebentou, acho que vocês devem lembrar, ele arrebentou Porto Rico, depois ele veio cruzando para os Estados Unidos, aí ele pegou bem pela lateral, ali muita gente achando que ele ia entrar por Miami, ele acabou entrando mais lá por cima, foi bem, bem complicado mesmo. E o Michael, que ele foi, foi esse aí que atingiu mais lá para o norte da Flórida, ele entrou pelo Panhandle, pegou ali a região Tallahasse, e veio rasgando pelo meio. Ele também atingiu a categoria 5, matou 74 pessoas, e gerou mais de 30 bilhões de dólares de danos, tá? Aí, o que que eu falo para vocês por experiência de como se prevenir, e eu gostaria de ter assistido um vídeo de alguém nesse sentido, naquela época, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui o que eu aprendi ao longo dos anos. Primeiro, furacão é uma coisa totalmente imprevisível, desculpa, tornado, é uma coisa totalmente imprevisível, ele pode formar daqui 20 minutos, mas furacão não, furacão ele é muito previsível, você consegue acompanhar esse, desde a formação de uma depressão, até a formação do furacão em si, a evolução, os cones, hoje vocês têm vários modelos, tem o modelo americano, tem o modelo canadense, tem o modelo europeu, tem um outro modelo também, que eles vão fazendo diversos macarrõezinhos, assim, de desenhos, e abrem um cone dentro daquele macarrão, tá? Eu costumo usar um programa que se chama StormTrack5, StormTrack, tudo junto, número 5, você baixa no seu telefone e você vai acompanhando toda a movimentação de todos os furacões que vão surgindo, e os, tem outro nome lá na Ásia, também que eu esqueci o nome deles, são os furacões e os Typhoons, Typhoons, acho que é tufões, você consegue acompanhar por ali, tá? Eu olho aquilo, pelo menos, dia sim, dia não, eu acesso o StormTrack, dia sim, dia não, e eu deixo os alertas ligados, quando aparece alguma coisa, ele avisa, inclusive tornado, ele avisa também, tá? Quando vai ter alguma tempestade muito forte, alguma coisa assim, ele avisa. Então, eu faço esse monitoramento através do StormTrack5, existem vários outros programas, ponto um, ponto dois, quando surgir um alerta, eu recomendo que vocês acompanhem diariamente aquela tempestade, porque ela pode ganhar velocidade ou ela pode perder velocidade, então, às vezes, você tem a previsão de que uma tempestade vai chegar aonde você está ou em algum outro lugar em dois dias, mas ela ganha velocidade e ela acaba antecipando e chegando em um dia, se você tiver programado para dois dias, você vai ter surpresa. Então, acompanhe diariamente aquela tempestade para ver o que está acontecendo, e principalmente o cone de formação, aonde ela vai passar, tá? Isso é muito importante. Se você souber se programar três, quatro dias antes, você vai saber se você está num ponto onde vai passar aquele furacão. se você tiver num ponto onde vai passar esse furacão, eu digo para você que hoje a maioria dos americanos que estão acostumados com isso, que estão acostumados a viver com furacões, eles vão dizer para você, olha, até um categoria dois fica, depois de um categoria três em diante, vaza, vai embora porque vai fazer muito estrago. eu diria para você que até você se acostumar com dois, três furacões que você já viu passando, não necessariamente você estava ali, mas até você já ver como é que funciona, ver o estrago que ele faz na cidade, o estrago que ele fez na sua casa depois que ele passou, aí sim você vai ter um pouquinho de experiência e sensibilidade para dizer, olha, eu vou ficar ou eu vou sair, até lá, pega as malas e vai embora com a família, não fica para ver a conta chegar, não fica para esperar ver a coisa acontecer porque quando ele bate não dá tempo de sair, você não tem condição de sair, se ele já tiver a cem milhas de onde você está, você não consegue mais sair, voa muita coisa, voa muita folha, muita chuva, a chuva é muito intensa, você não consegue enxergar o que está na sua frente, eu tenho vídeos de quando eu estava dentro da minha casa, que passou em categoria 1, 1, eu estava em Miami, passou em categoria 1 em Isla Morada, tá, fica, nossa, 3 horas de Miami, longe, muito longe, quando ele passou lá, ele era tão grande, tinha tanta água acumulada dentro dele, que eu olhava da janela da minha casa, parecia que tinha aquele insufilme branco na janela, você não enxergava nada, nada além da janela, nada, parecia que a janela era aquele insufilme branco que, que, velha da visão, tá, não dá para você enxergar nada fora da janela, isso, categoria 1, imagina um 2, um 3, um 4, um 5 passando, né, bom, um 5 ele vai colocar a janela no seu colo, onde quer que você esteja, então, definitivamente não fique. o que eu sugiro para vocês terem sempre em casa, eu sempre tenho na minha casa 10 fardos de 24 garrafinhas de água, sempre, sempre, tá, não importa, pode ser verão, pode ser inverno, pode ser época de tornado, do que for, de furacão, do que for, eu sempre tenho um estoque de 10 fardos de água dentro da minha casa, porque eu já passei por momentos em que, só pelo fato de dizerem que formou-se um furacão, não tinha mais água no mercado para vender, não tinha mais combustível nas bombas para vender, não tinha mais macarrão para vender, acaba, acaba, as pessoas ficam desesperadas e depois jogam tudo fora, é um bando de idiota, mas acaba, tá, então eu sugiro para vocês, durante o ano, vai sempre tendo um estoque ali, se a sua casa tem lareira, coloca um estoque de lenha, tá, eu já passei por aperto com isso, tem muito, muito frio, sem energia elétrica, então você precisa ter um estoquezinho de lenha dentro de casa, um estoquezinho de água dentro de casa, um estoquezinho de comida dentro de casa, bateria, pilha para lanterna, vela, né, porque às vezes você pode, você não sabe, acabou a bateria, você vai fazer o que? Acende vela, né, então é sempre bom você ter esse tipo de, de, de prevenção, tá, manter os carros sempre abastecidos, eu detesto o carro, detesto o carro com tanque vazio, detesto, me dá faniquito isso, eu saio, vou para algum lugar mais longe, eu volto a abastecir esse meu carro, eu coloco sempre no meu carro, é 10, 15, 20 dólares de gasolina, porque está sempre cheio o tanque, não cabe mais do que isso, então eu sempre mantenho os carros abastecidos, porque numa emergência é você montar nele e ir embora, para onde? Não interessa, vai embora, tá? Não pensem duas vezes antes de evacuar, lembrem disso, eu já vi muita gente, quando eu estava em Miami, eu acho que foi o, o Vilma, acho que foi o Vilma, não lembro, acho que foi, quando ele começou a se formar, houve um alerta para evacuação da cidade, uma orientação, não foi um mandatório, foi uma orientação, muita gente saiu, e começou a ir para Orlando, brasileiro adora fazer o que? Ah não, vou sair daqui, vou lá para o Mickey, quando que vai passar um furacão em cima do Mickey? Pois é, aquela vez passou, não passou em Miami, mas ele entrou pela lateral ali, por Tampa, e foi para Orlando, passou bem, bem, bem colado em Orlando mesmo, então assim, a primeira coisa, antes de você pensar em sair, olhe para onde o furacão pode pegar, porque você sair na vaca louca, para ir, ah não, eu vou para, agora eu vou para o norte, ele pode estar indo justamente para lá, tá, então às vezes é melhor você ir para o sul, não para o norte, veja direitinho, converse com pessoas que estão aqui há muitos anos, que já viveram isso muitas vezes, você, se você mora em Orlando, você vai conversar com alguém que mora em Orlando, que nunca viu um furacão passar em Orlando, não vai, esse cara não sabe nada, você tem que conversar com alguém que mora no sul, que já viu o furacão passar todo ano, que está acostumado a ver isso acontecer todo ano, você tem que conversar com alguém de Porto Rico, você tem que conversar com alguém ali de Miami, alguém ali de, 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 islamorada, alguém que já viu isso acontecer muitas vezes, ele vai saber te direcionar, tá, muitas vezes a gente vê vídeos na internet, aquela mega devastação, é a mesma coisa, quando você tem chuvas muito fortes no Brasil, geralmente as mídias não mostram as casas boas, as mansões, as casas que são feitas de concreto armado, não, ele mostra a casa do coitadinho que estava no morro ali, muitas vezes ilegal, então isso acontece aqui também, então quando vocês olham aquelas imagens, tudo destruído, minha mãe liga, meu filho, que eu vi que caiu um monte de casa, mãe não foi aqui, foi longe pra caramba, nem vi cair uma gota de água aqui onde eu estou, existe o sensacionalismo na mídia, e tomem cuidado com isso também, tá bom? Por último, sugiro a vocês, eu hoje tenho dois, depois de passar por alguns apertos, hoje eu tenho dois geradores, pequenos, não comprem gerador grande, tem gente que fala, não, eu vou comprar um gerador de 12 mil watts, porque eu vou precisar disso pra abastecer, você não vai precisar disso, você não vai ter como mexer nisso, porque ele é muito pesado, tá? Então se você tiver dois de 3.500, dois de 4.000, é mais do que suficiente, um já é mais do que suficiente, dois, pra ter um belar, pra ter uma eventual falha desse primeiro, você teria um segundo, então eu deixo um no warehouse, e o outro na minha casa, deu pau em um, eu tenho outro lá, numa necessidade, que dá pra fazer, comprar esses aí, de 3.500, 4.000 watts, é muito barato, vocês vão conseguir manter, vocês vão conseguir deixar ele ali, só lembra que precisa estar ligando, o tempo inteiro, tá? Se vocês deixarem ele parado ali, o dia que você fosse querer usar, ele não vai funcionar, então você tem que estar ligando, pelo menos aí, uma vez a cada 60, 90 dias, pra que eles realmente tenham aí, essa movimentação, pra que eles realmente, consigam ter aí, essa utilização, lubrificação e tudo mais, pra uma necessidade, você conseguir usar. Minha sugestão é essa, e se Deus quiser, a gente não vai precisar usar nada disso. Grande abraço, fiquem com Deus, se você tiver alguma dica, deixa aqui também, porque pode ajudar bastante gente, e compartilhem, por favor, esse vídeo, com as pessoas que você conhece, que estão aqui, porque essa temporada, promete ser muito difícil. Grande abraço, fiquem com Deus.